Eu quero fazer um mundo melhor, já que sou a esperança Sei que a vida nasce do amor e do sorriso da criança A harmonia na natureza nos diz que o homem precisa desvendar O segredo da vida pra saber Que a paz não se faz como as guerras, que a vida encerra uma grande missão O amor é que une e resume a receita de ser feliz A paz não se faz como as guerras, que a vida encerra uma grande missão O amor é que une e resume a receita de ser feliz Nosso mestre Allan Kardec nasceu Em outubro, dia 3, em Lyon Em 1804, missionário portador de excesso dom Certo dia vendo a mesa girante Concluiu com raciocínio e visão E além deste fato incomum Ocultava-se a doutrina da razão É ciência, filosofia Doutrina do espírito, verdade Religião, natural e pura Mensagem de amor e caridade É ciência, filosofia Doutrina do espírito, verdade Religião, natural e pura Mensagem de amor e caridade Conversão, natural e pura